Do nada eu virei uma blogueira Pra que que eu tenho isso tudo? Sou doida? Maluca? O que? É, um dos motivos de eu não estar fazendo mais tanto vídeo pro canal é esse Oi gente, eu sou a Tata E cara, eu já quase nem sei mais fazer o meu bordão Eu tô tanto tempo longe desse YouTube que nem sei Cara, eu tenho um problema que não termina nunca na minha vida É chamado a arrumação do meu guarda-roupa Olha isso aqui, cara, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma arara que eu comprei porque não cabia mais as coisas no meu guarda-roupa Aí me convida pra sair Pergunta se eu tenho roupa Fudeu, não tenho roupa pra sair Quer dizer, tenho né, eu não sou idiota, eu sei que eu tenho Mas parece que eu não tenho Eu devo ter algum problema, não é possível Eu tô sumida do YouTube esse tempo todo Porque eu tô organizando uma bagunça externa e interna tão grande Minha bagunça mental tá tão enorme Que eu não sei nem explicar pra vocês Eu não sei se vocês já passaram Ou tão passando por alguma coisa parecida com isso Mas aqui dentro tá tudo assim, ó Um turbilhão de coisa, tudo confuso, tudo bagunçado Mas... Até esqueci que eu tava falando Pisciana, vamos começar a falar de signos Mentira Ah, tá, tá Tentando organizar minhas ideias e tal Eu pensei, por que não, né? Chamar eles pra participarem desse processo comigo Se vocês toparem, claro Se você topar, você vem comigo Se não topar, pode fechar o vídeo Pode fechar o vídeo Pode fechar o vídeo Agora se quiser Eu tinha arrumado vocês aqui Porque agora eu acabei de me tocar aqui Eu tô ficando na frente da luz Ou seja, quando eu tô aqui eu devo estar um pouco escura Tá ficando muito louco esse vídeo Vocês estão me achando um pouco maluca? Tudo bem, não tem problema Eu não me importo Tentar tirar ela daqui sem fazer muito estrago, entendeu? Sem mexer aqui no zoom Sem... Sem... Ai, eu queria tanto... É... Sei lá, talvez começar a fazer uns daily vlogs Que vocês vão gostar Mostrar, sei lá, mais coisas da minha vida Da minha casa Arara mais bagunçada que você já viu na sua vida Sabe aquelas blogueiras? Ah, blogueira no Instagram, né? Que coisa linda, né? Que chega Vai, bota a camerazinha aqui A minha impressão é o que acontece isso Bota a camerazinha Aí tem uma arara Arara tem quatro peças na arara Mas quatro peças assim, ó Que eu tenho certeza que valem Por todas essas minhas E mais o meu guarda-roupa inteiro Que eu já vou mostrar pra vocês Eu tenho certeza Aí ela pega Elas pegam lá uma pecinha E faz 38 looks com aquelas quatro peças Eu aqui tenho 2.400 peças Mentira, não sei quantas peças eu tenho Bem que eu podia contar, né? Gente, toda mudança de estação Eu troco o meu guarda-roupa E dou muita roupa Eu dou sempre muita roupa Muita roupa mesmo Inclusive, dou roupas Tem muita gente que precisa Enfim, dou muitas roupas E eu não sei de onde é que vem Elas procriam Elas procriam Sai da luz, eu sei Eu acho que elas procriam Roupa pra arrumar tem de monte Agora pra quando eu quero sair Não tem uma Lembrando que, cara Esse negócio de consumismo excessivo É ridículo, tá? A gente tinha que ter vergonha Na real, se não quiser Não tenha, né? Mas no caso, eu tenho Eu tenho vergonha de ter esse monte de roupa Toda mudança de situação Eu faço uma arrumação zona E eu consigo fazer uma zona É arrumação zona mesmo Porque é a arrumação da minha zona E depois eu volto a fazer outra zona Aí o que que Marie Kondo fala? Marie Kondo Tipo, botar uma luz aqui na minha cara Que não tá bom assim, né? Deixa eu falar um pouco virada pra cá Tá pra luz pra ficar melhor Pra quem não sabe quem é Marie Kondo É uma japonesa Que ela sempre foi muito fissurada por arrumação Então ela resolveu dar aulas e workshops e tal sobre isso E ela acabou escrevendo um livro E é um dos bestsellers, sei lá, do New York Times Segundo sei lá quem Que fala só sobre arrumação Mas olha que curioso Resumindo a história Ela disse pra tu começar pela manhã Porque pela manhã A gente tem mais energia A gente tem mais vitalidade 19h47 19h47 da noite Eu trabalhei o dia inteiro Editando Love Drama Que tá muito massa Vai ser o primeiro programa De namoro De paquera De relacionamentos De casais se conhecerem do Youtube E eu me apresentei E vai ser postado aqui no canal Então fiquem muito de olho Gente, tô muito acelerada Desculpa Normalmente eu sou bem de boa Bem tranquila Bem calminha Mas sabe o que acontece? Carência, gente Trabalhar com o Youtube Parece ser uma coisa Que você está rodeada de pessoas Muitos números Muitos likes Muitas pessoas falando com você Mas é uma coisa muito solitária Eu me sinto muito sozinha Eu tava falando da Marie Kondo, né? Vou tirar tudo Ela fala aqui Pra tu fazer assim, ó Sabe aquele lance que eu falei Que eu sinto vergonha? Ela fala pra tu botar tudo Num lugar só Por exemplo Por cima de uma cama Pra você sentir vergonha Da quantidade de peças Que você tem Então eu vou começar aqui Pelos casacos, tá bom? Nossa, eu tinha esquecido Esse casaco, cara Esse casaco é maravilhoso Eu tinha esquecido dele Preto e comprido Dá pra usar com tudo Todo dia Por que eu não tô usando ele Todos os dias? Não sei Porque eu tava aqui no meio E eu tinha esquecido Esse método também Não é só um vestido Aqui no meio dos casacos Esse método não é só pra roupas, tá? É pra tudo Pra tudo da tua vida, assim Sabe aquela coisa de Ah, eu vou arrumando aos pouquinhos Hoje eu vou arrumar o meu quarto Amanhã eu arrumo a gaveta do banheiro Outro dia eu arrumo sei lá o quê Não funciona Ela disse que tu tem que pegar um dia E dar a louca E fazer tudo num dia só No caso, jamais vou conseguir terminar hoje Nossa Se você me acompanha lá no meu Instagram Se não me acompanha Ainda dá tempo de tu acompanhar Com o Batata MNZ Se você já me acompanha Se tá ligada, né? Que eu uso esse casaco Gente Quem ama? Lã e oversize Do nada eu virei uma blogueira Pra quê que eu tenho isso tudo? Olha só Eu não tenho coragem nem de contar Porque eu tenho vergonha de falar pra vocês A quantidade de casacos Esses aqui são os casacos velhos Ai meu Deus Eu acabei de lembrar que tem mais Eu tenho uma pilha de blusa de lã ali dentro Eu tô beirando uma vontade de chorar Sério Gente, eu juro que eu sou a pessoa normal, tá? Ó, esses aqui eu tenho que dar Meu Deus A Marie Kondo Tô respeitando bolhufas do que ela falou no livro, né? Mas enfim Ela falou que uma técnica boa Uma técnica boa não A técnica dela consiste em Pegar a peça E sentir ela Sabe assim? Peça por peça Sente o carinho que tu tem por aquela peça Que o que define se tu vai doar ou não a peça Não é se ela é linda, maravilhosa, tá na moda É tendência, foi cara Não É o carinho que tu sente pela peça Olha isso aqui, cara Eu sou apegada nisso aqui Eu vou me desfazer dele hoje, tá? Ele é bem importante pra mim Mas eu vou me desfazer dele porque... Ai que idiota, eu tô chorando Desculpa Porque, olha, ele é de lã Eu tenho certeza que outras pessoas vão poder usar, né? E ficar quentinhas com ele Não tem por que eu tá com ele Vamos sobrevoar a minha cama Esse casaco aqui é novo Tá com etiqueta Pô, achei ele bonito na hora Mas nunca usei Não é muito E tá fundo, tá? Ó Parece que tipo assim Ah, tá até só... Não é Eu tô com vergonha, gente Eu tô com muita vergonha Vocês também tão achando isso tão triste quanto eu? Ou desesperador? Eu tinha doado um saco de roupas com algumas blusas de lã Quando começou o inverno E eu assim Já achei que eu tinha muito feito a minha parte E a gente nunca faz o suficiente a nossa parte Em relação a nada Nada A gente é muito merda na Terra A gente veio pra destruir a Terra Enquanto a gente não destruir tudo Desisto Vou dormir aqui Bom dia, gente! Como vocês podem ver, né? Amanheceu Eu não consegui dormir no meu quarto Fiz o Munsa dormir comigo lá no sofá Porque tava muita bagunça Mas ó Já tá mais organizado Arrumei todos os sapatos Lavei os sapatos também Eu pela primeira vez na vida Eu coloquei um monte de sapato na máquina de lavar roupa E funcionou muito Então fica a dica aí, viu? Funciona Não consegui me desapegar a ponto de Ficar só com essas peças, claro Mas eu guardei dentro do guarda-roupa várias Aqui tem calça Saia vestido Mais uma pilha E mais uma cama cheia de roupa Ai, a quem voltou! Eu vim agora com tudo arrumado Gente, não acredito Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Que como eu falei Esse vídeo não é um vídeo pra ficar, né? Ensinando a arrumar nada Nem arrumando nada É só pra compartilhar com vocês Olha, nem parece a minha eraria Nem parece Rapidinho, rapidinho Tá se dobradinha as roupas mais pesadas Aqui saias, shortes e vestidinhos e blusinhas Eu coloquei esse ferro aqui Que eu já tinha tirado há tempo Eu não usava mais Aqui daí eu coloquei meus casacos Lá em cima mais Blusa de lã pesada Tudo organizadinho Limpei ali embaixo Tirei tudo que tinha ali E resolvi acumular todos os sapatos No mesmo lugar Tem alguns guardados embaixo da cama também É louco como a bagunça externa Interfere na bagunça interna, né? Esses dias eu tava vendo um cara falar Que a gente não percebe Mas quando o ambiente que a gente tá Não tá totalmente arrumado Não tá organizado A gente vai perdendo milésimos de segundos Da nossa vida Só pra tentar organizar aquela bagunça externa Por exemplo Tu tá estudando e tu vai pegar uma caneta Tu nem percebe Mas teu cérebro vai gastar um tempinho ali Pra achar aquela caneta, entendeu? Eu só queria compartilhar com vocês A minha bagunça interna e externa É um dos motivos de eu não estar fazendo Mais tanto vídeo pro canal é esse Então tô aqui, né? Passando por um processo Eu queria muito que você Você aí que tá me vendo Até essa parte do vídeo Dividisse esse processo comigo Então se vocês quiserem Participar de vários outros processos Da minha vida De coisas assim que eu faço No dia a dia Que vocês devem fazer também Eu posso fazer muitos outros vídeos assim Se você gostou Então não esquece de deixar like, tá? Porque eu só vou saber Se tu gostou ou não Se tu deixar o like E comentar aqui E dizer Tata faz mais Gostei Não gostei Nada a ver isso aí Deixa aqui seu comentário Que pra mim é muito importante Beleza? Gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau!